E agora, conosco, está aqui o senador e também querido amigo meu, Magno Malta. Como vai, excelência? Prazer grande estar com você. Magno Malta me ligou ontem me puxando a orelha, senador. Mas o senador pode ter essa liberdade. Você demorou de me chamar e eu estava quase ligando para sua mãe. Ah, pois é, pois é. Se ela pudesse resolver esse impasse regimental... Fabinato, eu acho que você trouxe uma contribuição muito grande ao suscitar, não uma polêmica, mas que trouxe entendimento até para os próprios deputados e muitos senadores que não entendiam a diferença dos ritos, de um impeachment de um presidente da república que tem um rito que começa na Câmara e esse rito depois vai para o Senado que se torna o juiz dessa questão. E, no final, o próprio STF assume no lugar do presidente do Senado para que conduza o restante de um impeachment de um presidente da república. Já tivemos aqui no Brasil o impeachment de presidente, mas impeachment de ministro da Suprema Corte nunca houve. Como você disse, a gente teve uma conversa formal ontem, né, sobre todos esses assuntos, e existe muita confusão, o regimento interno do Senado, em tese, ele é omisso com relação a essa questão. Mas há um ponto central que você colocou junto com o senador Portinho, que é a questão do tempo estabelecido para que o presidente do Senado... Porque o protocolo de um cidadão comum ou de um senador precisa vir com todos os preceitos que são exigidos, mas condicionantes, fato determinado, todas as coisas, comprovas e tal, e ele pode ser protocolado na mesa. E, ao ser protocolado na mesa, obriga o presidente, não é arquivar, e nem obriga a ele tratar da questão de mérito, mas mandar para a advocacia do Senado, para a advocacia do Senado devolver, ele arquiva, aceita o que diz a advocacia do Senado, tendo os preceitos todos completos e todos os preceitos estando em dia, ele, então, receber ou não receber. Agora, ele não tem prazo para isso. Quando ele falou da proposta do senador Lazier Martins, que está lá já há dois anos e meio, entra legislatura, sai legislatura, relator pega e devolve. Está hoje na CCJ sem relatoria. Então, o que falta? O detalhe é o prazo para o presidente Pacheco, que é um prazo de 15 dias, uma vez protocolado na mesa, mesmo a advocacia do Senado, dizendo que não preenche os requisitos, o pedido de impeachment, ele é obrigado a dar satisfação ao Senado, dizendo que o arquiva ou recebe. Mesmo dizendo que está arquivando, um senador pode pedir de ofício para que seja encaminhado ao plenário. E o plenário, então, encaminha para a CCJ. Me lembro, na época da tentativa de legaração dos bingos, no meu último mandato, nos meus últimos oito anos, antes de sair, em 18, a legaração dos jogos no Brasil, por diversas vezes, eu requeri no plenário, para que fosse para a CCJ, e estava pronto para votação, lá estavam os lobistas de jogatina, sentados de gravata, porque já tinham arrumado tudo, e perdiam ali, porque votavam para a CCJ. Então, esse rito do impeachment, aliás, é um número grande de pedidos de impeachment, que já foram arquivados pelo senador Pacheco, e existem outros que estão lá, porque ele senta em cima, porque ele não tem prazo para dar satisfação a ninguém. E alguns desses, com todos os requisitos preenchidos, Bom, ele não tem a obrigação de se manifestar sobre o mérito, o presidente. Ele tem a obrigação de comunicar, se recebe ou não recebe, e colocar para o plenário. Mas quando você tem um pedido, que preenche todos os requisitos, e está parado lá, ficou parado, porque eles já entenderam que o mérito, o mérito, é para colocar em votação, o pedido de impeachment de ministros. Até porque os pedidos que estão lá parados, o mérito, assim, é muito mais que recheado. As provas são muito mais que recheadas. Então, o que nós temos que, de imediato, fazer, é resgatar a proposta de Lazier, com a força da sociedade, com a força do jornalista, como você, os que estão lá fora exilados, e os que estão aqui dentro. E agora a Folha de São Paulo, e o Estado de São Paulo, que também entraram, a Folha de São Paulo cooperou muito, e esse jornalismo deles, eu estou lamentando, porque eles estão sendo perseguidos agora, mas eles deram muita corda para o ministro Alexandre de Moraes, para o Supremo, fazer todas essas atrocidades, e essa coisa ditadora, que nós temos no país hoje. Mas nós necessitamos realmente, de que a força popular, que assine, que nós tenhamos essa força, no dia 7 de setembro, que nós incentivemos, e a que os outros senadores, percam o medo, que todos eles entendem, que o Brasil vive esse momento. Mas muitos têm medo. Alguns se acovardam, com o mandato de senador da República, para que eles tenham coragem, incentivado pelas suas próprias famílias. E essa movimentação que você fez, nos últimos dias, chamando a atenção, para essa responsabilidade, mesmo com o regimento interno do Senado, sendo omisso nessa questão, existem na própria legislação, dentro do próprio Senado, e no Código de Processo Penal, um conjunto, de que nós possamos, como é que diz, tomar posse, para que nós possamos chegar ao momento. O que o presidente precisa, é ser pressionado. Por quê? Porque na pressão, tudo foi resolvido ali. Não existe intertício, não existe regimento interno, não existe nada. Como Alexandre Moraes tem feito, no TSE, e no pleno do Supremo Tribunal Federal. Senador. Ele pinta e bota com o advogado, o regimento interno é mais, do que o estatuto do advogado, ou do que a própria lei. Então, o que nós precisamos, é que o presidente do Senado, tenha apenas 15 dias, para poder responder, os pedidos de impeachment. E nesse momento, dentro de um processo eleitoral, como você colocou, é a pressão popular, que vai nos levar à vitória, nesse momento, que eu acredito muito, que esse tumor veio a furo, é muito pus, que está derramando, e eu acho que isso não vai parar mais. Senador, eu vou passar para o Marcelo Bela, fazer uma rápida pergunta, mas já vou aqui, fazer-lhe uma proposta. Eu vou fazer um parecer, sobre tudo isso, porque eu ainda acredito, piamente, que, uma vez que o artigo 169, parágrafo único do regimento interno, ele excepciona, a denúncia de impeachment, da tramitação de outros projetos, como do senador Lazier, que tem todos aqueles trâmites, pode, não pode, existe uma excepção, existe uma exceção, no parágrafo único. Eu vou fazer esse parecer, vou tentar montar tudo isso, bem fundamentado, e aí, vou levar, o jurídico de vocês diz o que acham, e aí, qualquer coisa a gente leva, pede a inclusão na pauta, na sessão de plenário, se a mesa não aceitar, a gente dá a voz de prisão, por prevarigação. Aí, vocês acharam que o pedido está bem fundamentado, eu vou propor isso. Eu, eu, eu te agradeço demais, o Brasil agradece, né, quem tem esse, esse escopo de conhecimento jurídico, e do próprio regimento, e tem, acima de tudo, nesse momento, não basta ter o conhecimento, basta ter falta de medo, ter coragem, para enfrentar, essa realidade brasileira, dura, essa ditadura que nós estamos vivendo, que tenha coragem, e a sua coragem, certamente, encoraja outros, e nos ajudará, nessa peça que você vai preparar. Eu, vejo muito, muito e agradeço. você é uma pessoa muito popular, você é uma pessoa muito querida, então, tem perguntas aqui da mesa, para a vossa excelência, o senhor pode respondê-las? Posso. Pode? Então, vou lá, o Marcelo Bela, o senador, ele está, o João te falou, conseguiu um espaço na agenda dele, a assessoria, diz que ele está, é, bastante, é, atarefado hoje, mas, vamos passar aqui. Isso é em razão do senhor ser muito querido, muito popular, aqui, tanto da nossa audiência, quanto da nossa mesa. Marcelo Bela. Senador, vossa excelência, Magno Malta, satisfação em reencontrá-lo aqui, nessa entrevista, espero que o senhor e a sua família, principalmente a Maguinha, todos estejam bem, nos encontrávamos nas motossiatas, e lá também no Congresso, né? O senador Magno Malta, para quem não sabe, é senador de um estado, que tem 68% dos estados, dos municípios, ainda com desigualdade social, tem um trabalho muito grande, a fazer ali, vem demonstrando competência, sua maior vitória, foi sua superação física, em relação às suas necessidades especiais, para quem não sabe, o senador Magno Malta, tem necessidades especiais, e é um grande atleta, um atleta de artes marciais, e talvez esteja agora, enfrentando a maior luta, da sua carreira como político, que é trazer o Brasil de volta à democracia. Senador Magno Malta, em se conseguindo 41 votos, votos para o impeachment, de um ministro do STF, e se solicitando, a votação desse impeachment, se o presidente do Senado, não colocar em votação, quais são as sanções, que o senhor e os senadores, aí da base, acham que podem ser feitas, contra o presidente do Senado? Eu acho o seguinte, na verdade, o que nós precisamos de muita sustentação jurídica, assim, gente como o Ives Gandra, como o Pavinato, e tantos outros constitucionalistas, não é? E eu acho que, entendo maioria, eu acho que o trabalho intenso, do governo, e do próprio Supremo, que amedronta, eu não sei como é que alguém, vestido de um mandato, que lidado pelo povo do seu Estado, nem pela capa, pela imunidade parlamentar, passa a ter tanto medo, tanto receio, se o cara tem tanto amor ao mandato, o que você faz com o mandato, quando você não tem autoridade, e seu mandato não serve de nada, né? Eu acho que nós temos que buscar meios, não é? Para, não é sensibilizar, eu tenho feito a minha parte, todos os dias, quando estou no Senado, eu falo olhando no olho do presidente Pacheco, a omissão dele tem sido a loucura do Brasil, hoje ele é o devedor do Brasil, porque ele está sentado na cadeira, né? Quando ele teve aquela reunião lá com os ministros, por causa dos escândalos de Alexandre Moraes, a denúncia envolvendo os principais assessores dele, aliás, eu convidei o Tagliaferro para ir conosco, dia 7, para a avenida, e já protocolei também na Comissão de Segurança e CCJ do Senado, o convite a todos os dois assessores, o juiz principal e o Tagliaferro, para que estejam no Senado prestando esclarecimentos, eu acho que com base nisso, é só precisa ter sensibilidade e ser brasileiro, né? Porque o presidente, ao sair daquela reunião lá, daquela foto, né, esquisita, né, pousada para a imprensa, nós senadores não sabemos de nada, o presidente Pacheco não reuniu o colegiado de 80 para dizer, olha, decidiu isso, isso, decidiu isso, isso, nós não sabemos o que ele falou, o que ele disse lá, o que ele verbalizou, como se fosse em nosso nome, e não foi em nosso nome, e eu sei disso, que nós temos uma oposição, mas eu sei de pessoas que estão na base do governo, que são desesperadas, porque são pessoas que geram emprego, embora esteja na base do governo, é tão esquisito, que tem gente do agronegócio, com um ministro que é do agronegócio, e que luta contra o agronegócio, e que abre as costas para o MST, e estão na base do governo, estamos vivendo um momento em que quando eu termino de falar, senadores vêm a mim para dizer, rapaz, você falou tudo que eu queria falar, você disse tudo que eu queria falar, mas eu tenho amizade com o presidente, assim, quando eu quero falar, eu vou lá no gabinete, não, eu não estou desrespeitando o Pacheco, eu estou falando verdade, quem representa a casa como presidente é ele, de 80, e ele nos deve satisfação, agora falar para a imprensa, dar aquela, precisamos ter muito cuidado, ver os preceitos constitucionais, e devagar, e que não sei o que, e tal, aquele juridiquês, aquele rolando lero, conversa de bebo para delegado, ele não faz isso para nós, é um desrespeito, porque nós não sabemos de nada, a gente só sabe o que é a Oeste, faz o recorte, o que é a Oeste fala, o que os outros estão falando agora, recorte de publicação de rede social, nós estamos vivendo nesses tempos, nós precisamos de mais senadores para forçar a barra dele, porque quando a casa quer, quebra interstício, quebra segundo turno de votação importante, de PEC, de mudança da Constituição, os tempos regimentais são quebrados, os interstícios são quebrados, e se vota qualquer coisa, então diante de um desmando desse, o presidente pode, com um parecer da advocacia do Senado, colocar em votação com um fato determinado, acho que o que precisa nesse momento é pressão do plenário, falando para Pacheco, olhando no olho de Pacheco, dando-lhe, devolvendo-lhe a responsabilidade que cabe a ele, a responsabilidade é dele, ele foi eleito para tal, então não adianta não ficar cobrando, ele fala, fizemos a PEC das drogas e fizemos a PEC da decisão monocrática, não, ele fez aquilo forçado pelo plenário, eu me lembro do primeiro discurso que eu fiz olhando para ele, colocando a responsabilidade no colo dele e os senadores vieram, a partir dali saiu duas PECs, se ele tivesse a disposição e o Senado pode, pode, com um plenário votando, a quebra de interstícios, certamente ele pode fazer, qual é o nosso papel nesse momento? é pressionar o tempo inteiro, pressionar o tempo inteiro, porque o próprio Supremo, na minha visão, com essa de Alexandre de Moraes, muitos que avalizaram as decisões antidemocráticas dele, ditatoriais, já estão encolhidos dentro do próprio Supremo, dentro do próprio Supremo. Eu não sei se eles estão tão encolhidos, não, senador, não sei se eles estão tão encolhidos, não. Só para a gente finalizar, senador, o professor Marcelo Sono quer fazer uma colocação, professor Sono? Senador, uma boa tarde, é um prazer poder conversar com o senhor, eu vou ser muito direto, primeiro, aqueles que acompanhavam os seus discursos no Senado, sempre identificavam, independentemente daquilo que o senhor falava, uma cadeia lógica quase que perfeita, ou seja, o senhor não cometia erros lógicos. Dentro disso, pelo que o senhor falou, ficou muito claro para nós que tem uma diferença muito grande entre processo legislativo e tramitação parlamentar. O processo legislativo está no regimento, que é cheio de falhas, e uma tramitação parlamentar diz respeito exatamente a esse jogo de estratégia. Diante deste quadro que nós temos, o senhor mostrou também que nós temos dois círculos viciosos. Temos que fazer pressão, mas só que tem um detalhe, se o povo for à rua fazer pressão, as lideranças serão presas exatamente por um indivíduo que está cometendo ilegalidade e sobre quem se exige que o Senado tome alguma decisão. É um círculo que não acaba, existe um outro círculo de relação entre os senadores que não sabem o que fazer. A fórmula, me parece, que foi muito bem entregue pelo Tiago Pavinato, que ele esclareceu de uma maneira que até hoje não foi esclarecido para a sociedade brasileira e certamente também não dentro do Senado. A fórmula está aí. O que o senhor acha que precisa ser feito em três instâncias? Primeiro, para fazer a pressão direta no Senado, fazer a pressão direta no presidente do Senado, apesar de ficar claro que não é tão relevante assim, ele pode inclusive receber voz de prisão se porventura para prevaricar e fazer uma pressão direta da sociedade em relação aos poderes legislativos ou melhor, ao Senado Federal. Olha, eu acho o seguinte, os três se somam, eu agradeço a Pavinato, eu sou muito grato a ele, quando eu vi o vídeo do Pavinato falando no programa com todos esses detalhes, porque Pavinato é um privilegiado, Pavinato não pode ser comparado, ele é uma curva diferente, tratando da questão do direito em si, e do conhecimento do regimento interno da própria casa, que ele pode dar um banho em muitos assessores que lá estão. Eu acho que nós temos que continuar fazendo o que nós estamos fazendo, e o mais importante é a pressão sobre os senadores. Não os senadores de esquerda, porque eles estão lá, porque o discurso mais bonito, mais forte, que eu já ouvi, o mais verdadeiro, é o discurso que Randolph fez contra Alexandre de Moraes no dia que Moraes foi sabatinado. Mas hoje eles estão juntos. Vamos esquecer essa parte. Tem uma base da parte para o governo que se vier pelo menos 10 para fazer essa pressão em cima do Pacheco, certamente é essa pressão que dará o resultado. O Pacheco parece que dá de ombro, parece que não está te escutando, parece que não está nada, mas também ninguém cobra nada dele. Dentro do plenário é coisa de compadre. Depois vai um lá no gabinete, vai outro, ninguém sabe o que é que vai conversar, tem que cobrar, é dentro do plenário, a posição do Senado da República, que é a única responsável. Aliás, eu não sei se ele dá de ombro, eu não sei se ele dá de ombro, mas outra coisa ele parece que está dando muito. Dessa parte eu não estou sabendo não, mas... não me põe dificuldade, Fabinato. Não põe nada na boca de ninguém, pode ficar tranquilo. você sabe que eu tenho o telefone da sua mãe, não adianta fazer eu telefono para ela e resolvo tudo. Senador, eu vou continuar cumprindo o meu papel com essa divinidade e mais incentivado ainda, eu acho, professor Fabinato, obrigado pela aula que você deu naquela, naquela, na sua primeira, seu primeiro vídeo. Muita gente confundiu, senador Cleitinho que te mandou um abraço, senador Girão, esses mais guerreiros que põem a cara para bater mesmo que vão para dentro e que estão enganjados nessa luta que nós vamos vencer, eles acabaram sendo esclarecimentos a partir da sua fala, né? Porque você trabalhar com os três poderes, usando a legislação dos três poderes, o regimento comum, o regimento das duas casas e falando com a perfeição e mostrando os caminhos com que você mostrou não é uma coisa normal, nem para nós que estamos no dia a dia ali. É que isso é normal. Para que não pudesse entender o rito diferente de um impeachment de presidente da República e um impeachment de um ministro de Suprema Corte que nunca aconteceu e eu espero em Deus que aconteça agora. Amém. Obrigado, senador Magno Malta, obrigado pelo seu tempo. Nossa audiência fica muito feliz, se sente muito prestigiada, nós aqui também e a casa é sua, volte sempre que quiser e precisar. Obrigado, irmão, um abraço, beijo da sua mãe. Um abraço, pode deixar. Ela está assistindo, já vai um beijo para você do senador, mãe.